Foi hoje, foi restabelecido a justiça aqui no estado de Alagoas. Eu já estou aqui no palácio, tomei posse aqui no palácio. Em primeira mão, eu quero agradecer a Deus, falar pra todo mundo em alto e bom som, que toda honra e toda glória é pra Deus. Eu estou muito feliz, agradecer a Marina, minha esposa, a Paulinha, minha filha, a Luísa. Agradecer a minha mãe, Silvana. Agradecer as minhas duas irmãs, a Pauline e Bruna. Ao meu irmão Luiz Antônio, a todos os meus familiares. Agradecer a todo mundo do governo, a toda a nossa equipe de publicidade, das redes sociais, das ruas, das bandeirinhas, as meninas que ficam dançando conosco na campanha. Agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Agora, em especial, agradecer ao povo de Alagoas, que nunca nos faltou. Eu andei durante esses dias pelos quatro cantos do estado de Alagoas e todo mundo me recebeu com muito respeito, com muito carinho, com muita consideração. E hoje, a justiça, ela foi reestabelecida. A verdade vence a mentira. A verdade vence a fake news. E o que o povo de Alagoas quer é um projeto que tenha conteúdo. Um projeto que demonstre que pode melhorar a vida das pessoas. E esse é o nosso projeto. Iniciado por Renan Filho e agora sendo conduzido por nós. Eu quero também agradecer ao doutor Vanderlei, o nosso vice-governador, que conduziu durante esses dias com equilíbrio, com serenidade, tocou todos os programas, todas as ações e todos os projetos do governo do estado de Alagoas. Não deixando que nada parasse. Nada parou no momento que o doutor Vanderlei assumiu e tocou a gestão do governo de Alagoas. E agora, minha gente, a nossa maior missão é continuar valorizando o servidor público. E aí eu já inicio dizendo para você, servidor da ativa, da inativa, que vocês vão receber no próximo dia 28 de outubro, o salário de vocês referente ao mês de outubro. São quase 80 mil servidores públicos do estado de Alagoas. Nós vamos pagar o salário dos servidores. Vai ser injetado na economia alagoana praticamente 500 milhões de reais que fortalece o comércio, o setor de serviços, o turismo, dinamiza a economia. E a gente, assim, fica muito satisfeito e o estado está organizado fiscalmente, o estado está preparado, o estado está pronto para continuar crescendo, continuar se desenvolvendo e continuar promovendo a verdadeira mudança que melhora a vida das pessoas. Então, eu nunca permiti que nada parasse e nada parou ao longo desses cinco meses. Nada vai parar, minha gente. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Nada vai parar. Nós vamos levar todos os programas sociais, como o CRIA, o Cartão Escola 10, como o Pacto Contra a Fome, a distribuição de leite para todas as famílias carentes do estado de Alagoas. Nós vamos levar tudo adiante, tudo adiante. Nós vamos também garantir todos os programas da área da educação, Cartão Escola 10, como falei há pouco, também o Vem Que Dá Tempo, Professor Mentor, garantir uma merenda escolar de qualidade, um transporte de qualidade para os nossos alunos, garantir que a educação funcione da melhor maneira para levar educação de qualidade para os nossos quase 180 mil alunos da rede pública estadual. Então, eu faço essa live para falar que eu já estou empossado, já bati um papo com vários secretários do governo na noite de hoje. Amanhã, às sete e meia da manhã, eu vou participar de uma sabatina lá na TV Gazeta, na Rádio Gazeta. Também vai ter a cobertura da TV Mar. Eu espero que, se você tiver a oportunidade, você acompanhe e você sempre faça a comparação. O nosso projeto é o projeto da verdade, é o projeto que cumpre compromisso. O nosso projeto tem trabalho. O outro projeto não tem trabalho. O nosso projeto já demonstrou que tem todas as condições de dar continuidade ao trabalho iniciado por Renan Filho. E o nosso time está claro. Nós vamos ter Renan Filho no Senado Federal para nos ajudar. Nós vamos ter também todo o povo de Alagoas que tosse, eu tenho certeza disso, que tosse para que o nosso Estado dê certo. Não é como algumas pessoas que ficam torcendo pelo quanto pior, melhor. Nós temos projetos inovadores, nós temos recursos em caixa e nós vamos sim fazer com que esse Estado siga sendo exemplo para o Nordeste e para o Brasil. Sendo exemplo em governança e sendo exemplo também em altos índices de investimento. Então, um beijão bem grande, estou feliz da vida, vamos juntos e amanhã nós nos encontraremos de novo. Tchau, tchau pessoal. Valeu!